Olá pessoal, sou o Daniel Cardoso, um dos fundadores do aplicativo Socorre-me, e nessa série de vídeo-aulas, eu sempre falo vídeo-aulas, gente, não tem como, nessa série de vídeos, vídeos, dicas, vídeo-dicas, como se manter limpo de álcool, drogas, outras compulsões, e nesse vídeo eu vou falar trazer a existência, a própria ciência fala que você começar a falar o poder da palavra, é o poder da palavra, trazendo a existência, isso tem um poder muito significativo na sua vida. Por exemplo, todo dia eu tenho minha solitude com Deus, eu acordo, leio a Bíblia, faço minha oração, depois da oração eu simplesmente trago a existência. Por mais que as coisas estão indo de mal a pior, às vezes a minha área financeira não está legal, o meu casamento não está legal, a minha área familiar também não está legal, eu declaro, eu trago a existência. No meu caso, meu poder superior é Deus. E falo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Na minha área financeira, na minha área conjugal, na minha área ministerial, e pelos olhos da fé eu contemplo, meu Deus, e já te agradeço, já te peço, já te agradeço pela vitória que tu vais fazer na minha vida. Isso está funcionando para mim, amigos. Isso está funcionando, isso funciona. Traga a existência e o poder que a palavra tem, tanto para o lado negativo, tanto para o lado positivo, o lado negativo também funciona. Já viu aquelas pessoas que reclamam de tudo? Reclamam de tudo, reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam do frio, reclamam do salário, reclamam da esposa, do esposo, reclamam de tudo, consequentemente. Conspiram algo negativo também. Se está conspirando isso, para ela, coisas negativas, a vida vai lhe dar resultados negativos. Isso é questão de lógica. Agora, se você tem o poder da palavra de profetizar, vamos falar aqui, profetizar, o poder da palavra, coisas positivas, eu tenho certeza que você vai avançar, vai avançar e vai conseguir se manter limpo. Ok? Fica essa dica para vocês aí. Se gostaram, compartilhe nossas redes sociais, YouTube, assine nosso canal, dá um like, comente na nossa página do Facebook, dá uma curtida, baixe nosso app, no Google Play, no Apple Store, enfim, fiquem com Deus. Que Deus abençoe e que nós vamos mantermos limpo. Uhul! Tchau, tchau!